Ínios caingangues da aldeia de Monte Caceiros, localidade que fica entre os municípios de Ibirayara e Multiterno, da região de Passo Fundo, estão acampados em Sapiranga. O grupo de 28 pessoas, sendo 14 delas crianças, estão alojados embaixo do viaduto de acesso à rua Presidente Kennedy, junto à RS 239. Estou fazendo filtro de sonho para comprar material para minha menina, que vai na aula. Ela está fazendo a sexta série. Nós vamos para vender os nossos trabalhos, artesanato, filtro, cesto, peneira. Para nós comprar alimentos, material para o salão. Nós temos um prazo de dia 10 para dia 3, do mês que vem, para retornar para a nossa aldeia. Esse aqui vem da 30 pila. A prefeitura pagou uma mulher que sabia fazer, daí ela foi dar curso para nós. Nós aprendemos a fazer, daí é para sobreviver, porque a gente fazer balaia de tampa, a gente tem que buscar no mato, a taquara, daí fica ruim para a gente. Daí a gente aprendeu mais, e isso que é melhor para fazer. Se tiver alguém que pode nos ajudar, um alimento não perecível, nós temos um lugar para isso. Obrigado.